Música 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 Pela fé que uma vez foi me dar Para seguir o orgulho de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com amor para o céu E a vontade de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor E que um dia em cima do céu A coroa que me dará Deus E Deus quero vestir a armadura E não dar por coragem e valor Pois aqui a verdade já é cura Todas as hostes do meu pentador Quero dar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor E que um dia em cima do céu A coroa que me dará Deus Em Jesus eu farei mil proezas O combate da fé e do amor E ele tem o vigor e destreza Pra lutar e prazer vencer A coroa que me dará Deus E que um dia em cima do céu E que um dia em cima do céu A coroa que me dará Deus Eu direi ao fim da esta missa Combati o combate de amor E com a coroa que me dará justiça E do céu me dará o Senhor A coroa que me dará Deus E que um dia em cima do céu E que um dia em cima do céu A coroa que me dará Deus Livre de pecado Vós quer explicar Olhar é para o poder de Deus Ele é morto, muita cruz Pra nos salvar Olhar é para o poder de Deus Olhar é para o poder de Deus Olhar é para o poder de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhar é para o poder de Deus Se estás tentado sem hesitação Olhar é para o poder de Deus Ele encherá o nosso coração Olhar é para o poder de Deus 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 Porque só Ele nos pode salvar Olhar é para o poder de Deus Se estás cansado e sem mais vigor Olhar é para o poder de Deus Ele nos quer dar seu divino amor Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus Se na vossa senda sombras vêm cair Olhai para o Cordeiro de Deus Ele com sua graça tudo quer suprir Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus O céu azul de estrelas A nos mostrar a sua criação Então minha alma canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando eu meti Em Teu amor tão grande Teu Filho dando ao mundo pra salvar Na cruz vertendo Seu precioso sangue Minha alma canta a Ti Senhor Minha alma pode assim purificar Minha alma pode assim purificar Então minha alma canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste Então me transportar O adorarei Prostrado e para sempre Grandioso és Tu Meu Deus rei de cantar Então minha alma canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti Senhor Grandioso és Tu 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 Andas carregado de tristeza e dor Sem nenhum auxílio, nenhum salvador Ouve a mensagem de teu bom Jesus E tem mais coragem, leva a tua cruz Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tripulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e vida, Deus vai te guiar Toda carga por ti ele quer levar Alma dolorida ou no seu falar Senda espinhosa ele já amou Morte afrontosa por ti suportou Deus vai te guiar com sua forte mão Pode descansar na tripulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e vida, Deus vai te guiar Se estás tentado, Deus te ajudará Sempre confiando, te libertará As risadas seguem do teu salvador E nem Deus consegue, seja como for Deus vai te guiar com sua forte mão Pode descansar na tripulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e vida, Deus vai te guiar O povo divino clamamos por ti Vem lá do alto, vem desce aqui Oh vem despertar-nos com teu fulgor Vem inflamar-nos com o teu calor Desce do alto, bendito fogo Desce poder sem deixar Desce do alto, bendito fogo Vem chamar-nos com teu fulgor Vem chamar-nos com teu fulgor Vem chamar-nos com teu fulgor Desce Espírito Consolador Desce e enche-nos de santo amor Desce e o mundo nos mostra Jesus Dá-nos poder vida, graça e luz Desce do alto, bendito fogo Desce poder sem deixar Desce do alto, bendito fogo Desce do alto, bendito fogo Desce o mal perdemos tal Arde em minha alma, oh chama de amor Arde em meu peito e dá-me valor Console todos os restos do mal Desce e enche-nos com teu fulgor Desce do alto, bendito fogo Desce do alto, bendito fogo Desce poder sem deixar Desce do alto, bendito fogo Vem chamar-nos com teu fulgor Ó que precioso sangue Sangue, sangue, sangue de Jesus Que por nós foi ver amados Sobre a cruz Ó que precioso sangue, sangue remidor Sim, com este nos reviste e redentor Ó que precioso sangue, sangue Purificador Que de toda mancha lava o pecador Ó que precioso sangue Ó que precioso sangue Do bom Salvador Hoje a todos manifesta seu amor Deus tem prometido a salvação Deus tem prometido a salvação dar Amar no red Ourimate Aleluia Aleluia Na glória eu de meu bom Rei Com todos os santos ali cantarei Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Vim de cantar e entou as loucuras a Jesus E para nós a salvação morreu na mata cruz Seu sangue derramou e tudo me lavou Mais salvo do que a terra e me tornou No sangue de Jesus me lavou, me lavou No sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei, motoriza o meu Rei A meu Senhor Jesus que me salvou Vim de conosco nos unir na guerra com tão mal E com o contato salvador em marcha triunfão A todos proclamar sua graça e seu poder Seu sangue derramou pra nos salvar O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei, louvorizou meu Rei A meu Senhor Jesus que me salvou O capitão da salvação é Cristo salvador O reino de Jesus me levou, Jesus nosso Senhor Em tudo vencerá, vitória nos dará A glória salva os outros virá O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei, motoriza o meu Rei A meu Senhor Jesus que me salvou Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contempla essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Levo eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário migrante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até por uma coroa trocar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nessa cruz E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me perdão Eu me alegro na cruz Eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Eu me alegro na cruz Eu me alegro na cruz Uma parte da glória eu te ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Temo eu, a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Temo eu, a coroa trocar E na salva nós tomamos O teu corpo, ó Jesus Como oferta voluntária Que nos veste lá na cruz Como o pão do céu desiste Vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo Nós queremos se viver Em figura o teu sangue Nós perdemos só, Senhor Pois só nele há atitude Pra salvar o pecador Como o pão do céu desiste Vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo Nós queremos se viver Vem, concede a tua igreja O pedrão do teu amor Para que nos dois se lembra Contequemos-te, Senhor Como o pão do céu desiste Como o pão do céu desiste Vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo Nós queremos se viver Ó Senhor, por teu Espírito Nem, concede a tua igreja Vem, condenэpandecer Quem que nos veste Vem, concedem a tua igreja E nos vence Para que me, concedem a tua igreja E te receber Nos nós poemas Nós podemos discernir Nós podemos discernir Como o pão do céu desiste Como o pão do céu desiste Vamos a te receber Vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo Mas que é o Espírito de Deus O Espírito de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL lugar, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta, é Jesus o Capitão que avante os levarás, a milícia dos inimigos, marcha-me com luta, inserda que vitória alcançará, eu quero estar com Cristo, onde a luta se dava, no lance intervisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante, não nos vejo com que valor, combatem contra o mal, podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros, amelia, eu quero estar com Cristo, onde a luta se dava, no lance intervisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Receita a ti, onde Deus vai me coroar, dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama, para vir espejar ao lado do Senhor, entra na batalha onde mais o fogo inflama, Que beleza contra o tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se cavar Num lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa Vendo a glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se venida Mas são poucos os soldados Para batalhar Podem libertar as pobres Almas oufimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se cavar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Meu Jesus Tu és bom Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Foste morto Mas vives sem mim Tu mereces louvor O poder de Deus Tu és tudo sim Tu és tudo sim Tudo pra mim Quero a ti dar louvor Pois és rei sobre reis Tu és tudo Mas nada eu sou Enche meu coração Enche meu coração De ternura e paz Porra eterna e glória de Deus O teu nome é amor Pois tu amas a mim E eu quero andar E eu quero andar neste amor Triunfante estou Confiando em ti Meu Jesus grande Consolador Ó ungido de Deus Trazes paz e perdão Salvação Salvação que dá Tens para os teus Que mensagem do céu E de transformação Enviada do trono de Deus Bendito seja o Cordeiro Que na cruz Por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós Ali ele perdeu Eis nesse sangue lavado Com roupas Com roupas que tão altas são Os pecadores remidos E perante seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Oh quão profundas as chagas E nos provam Quanto ele amou Eis nessas chagas A escureza Para o maior tocador Pois que mais algo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Se nós a te confessarmos E seguimos na tua luz Tu não somente perdoas As ruas purificas também Oh Jesus Sim, de todo pecado Que maravilha de amor Pois que mais algo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve 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 Sim, nesse sangue lavado Mas algo que a neve serei Era um pecador Andava sem Jesus Não tinha esperança Nem divina luz Onde sobrevido Cristo me salvou Com teu sangue me lavou Que amor me concedeu Jesus Com tu santo e celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então me levará O Consonador já vem de mim morar A palavra santa vem me iluminar Quero ser guiado por trocar a luz Que a Cristo me conduz Que amor me concedeu Jesus Com tu santo e celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então me levará Vem Jesus amado Vem sem demorar Eu estou ansioso Eu estou ansioso Pra no céu entrar Vem se mais tardança Faz raiar a luz Ora vem Senhor Jesus Que amor me concedeu Jesus Com tu santo e celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então me levará E consigo então me levará Quero ser pecador Toda salvação Vem a Cristo hoje Receber perdão Cristo te aceita Por pecador Com tu santo e celeste luz Que amor me concedeu Jesus Que amor me concedeu Jesus Com tu santo e celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então me levará A CIDADE NO BRASIL 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 Eu careço, acho Jesus só em ti O caminho que seguro Sempre para o céu com luz Quem a Cristo pronto segue Quem doce No Pentecoste sucedeu O que Jesus falou Pois de repente lá no céu O vento assombrou Que veio a casa aprovecher E os corações como em poder Poder, poder, poder Pentecostal Ó, vem nos embalar Também nos renovar Ó, vem, sim, vem Ó, chama divinal Teus servos batizar Em cada um veio repousar A preciosa luz O precepor que veio ficar Com servos de Jesus Foi o fogo santo do Senhor Que hoje encheu Que hoje encheu Com seu vigor Poder, poder Poder, poder Pentecostal Ó, vem nos encamar Ó, vem nos renovar Ó, vem, sim, vem Ó, chama divinal Teus servos batizar E começaram a falar E começaram a falar Repletos de poder Em outras línguas Exaltar Ao que mandou trazer Pois digo os dons Do seu amor E o poder consolador Poder, poder Poder, poder Pentecostal Ó, vem nos encamar Também nos renovar Ó, vem, sim, vem Ó, chama divinal Teus servos batizar E quem deseja receber Esta aça a lutar Que é prometida Ó, que quer E o meio de esperar Perceberá Em oração Terá poder Teu coração Poder, poder Poder, poder Pentecostal Ó, vem nos encamar Também nos renovar Talvez, sim, vem Ó, chama divinal Teus servos batizar Comprado por sangue de Cristo Alegre, alegre ao ser Se eu for Liberto do vício maldito Já sei que de Deus Filho sou Já sei Já sei Comprado por sangue eu sou Já sei Já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Estou livre da lei severa Pois Cristo me quis redimir Enchendo minha alma de veras Do gozo que vem do por mim Do gozo que vem do por mim Já sei Já sei Comprado por sangue eu sou Já sei Já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus sempre espero E nunca o posso deixar Calar seus favores não quero Vou sempre de Cristo falar Já sei Já sei Comprado por sangue eu sou Já sei Já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que um dia a beleza Do grande reino vou contemplar Agora me dá fortaleza E sempre me quer consolar Já sei Já sei Comprado por sangue eu sou Comprado por sangue eu sou Já sei Já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que me espera a coroa A qual a seus servos dará Jesus a divina pessoa Jesus a divina pessoa No céu onde ele está Já sei Já sei Comprado por sangue eu sou Já sei E já sei, conquisto ao céu sim eu vou. Longe do Senhor andava, no caminho de que eu vou. O Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, tua que Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a dica nem te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Nem minha alma desejava, a eterna salvação. Oh, tua que Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a dica nem te chama, pois deseja te salvar. Já acusado do pecado, fui aos pés do Salvador. E ali caiu o fardo, de tristeza e de dor. Oh, tua que Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a dica nem te chama, pois deseja te salvar. Todo é maravilhoso, pertencer ao meu Jesus. Ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, tua que Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a dica nem te chama, pois deseja te salvar. Soldados somos de Jesus. Não, não posso te salvar. E a tua que Jesus me ama, eu não posso te explicar. E o reino de Deus. E o reino de Deus. E o reino de Deus. Amém. 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 Não te recebei. Amém. 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 Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Deus em mim Seu filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz sofreu Por meus pecados Mas o sepulcro Facil está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Em que a morte Enfrentarei Sem medo Sem medo então Terei vitória Terei na glória O meu Jesus Que vivo está Que vivo está Que vivo está Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Que a minha vida Está nas mãos Que vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Porque Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Eu quero trabalhar Pra meu Senhor Levando as palavras Do amor Quero eu ganhar E orar Me ocupar E sempre estar E na vinha Do Senhor Trabalhar E orar Na terra E na vinha Do Senhor Meu desejo É orar Me ocupar E sempre estar E na vinha Do Senhor Do Senhor Eu quero Eu quero Cada dia Trabalhar Esclavos Do pecado Libertar Contentar Conduzirmos Conduzirmos A Jesus Nosso E a Nossa Luz E na vinha Do Senhor Trabalhar E orar E orar E orar Na ceara E na vinha Do Senhor E na vinha Do Senhor Seu desejo É orar Conviando No poder No poder Do Salvador Se quiserem Trabalhar A chara E na vinha Do Senhor Trabalhar E orar Trabalhar Na ceara E na vinha Do Senhor Seu desejo É orar Me ocupar Do sempre estar Se na vinha Do Senhor Do Senhor Tentado Não cedas Ceder É pecar Melhor E mais Dobre Será A triunfar Coragem O crente Domina O teu mal Deus pode Livrar-te De Queda Fatal Em Jesus Tens a palma Da vitória Minha alma E também O que você Tava É o sangue da cruz Evita o pecado Procura agradar A Deus a quem perde O corpo exaltar Não Não Pangem Teus Tens a palma E por Amor Depende Tua alma Do Em Jesus Tens a palma Tens a palma Da vitória Minha alma E também Doce Calma Pelo sangue da cruz Cê 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 Que Deus é teu ser Te espera a coroa Tu podes vencer Em Jesus tens a palma Da vitória a minha alma E também nos calma Pelo sangue da cruz Um perdão real Por sempre correm A voz solta dos céus Corajosos Com fim, tudo defender Marchando para os céus Com valor, sem temor Com Cristo prontos a sofrer Venha perder o seu tendão Firme sempre até morrer Esforlados já os negros batalhões Do grande usurpador Declarai-vos hoje bravos campeões Avante sem temor Avante sem temor Com valor, sem temor Com Cristo prontos a sofrer Venha perder o seu tendão Com amor, sem temor Com amor, sem temor Estão prontos a sofrer Venha perder o seu tendão Filho de sempre até morrer Pois sejamos todos Pois sejamos todos Pois sejamos todos Ágios e os leais E a seu rei ao pendão Os que na batalha Sempre são fiéis Com ele reinado Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Venha perder o seu tendão Filho de sempre até morrer Audio Jungle 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 Amém. Amém. Amém.